E então, eu tenho inveja de ser mulher, nesses termos. Eu acho que os homens não conseguem ter a experiência que uma mulher consegue. Eu acho que as mulheres sentem a felicidade e a oneness muito mais do que os homens. E isto é muito bom para os genes da mulher. É por isso que as mulheres vivem mais. Mais do que os homens. Porque elas realmente sentem a essência da vida. O que o homem faz é sentir-se orgulhoso. Mas isto é um vazio. Então, os homens vivem vidas sem sentido. Vazias. Eu nunca tive inveja das mulheres antes. Mas depois de aprender alguma coisa sobre os genes. Eu acho que as mulheres estão melhores do que os homens. Ok. E há outra hormona. Com o nome de dopamina. Dopamina dá-nos sentimentos de romantismo. Dopamina faz-nos sentir muito... Faz-nos sentir muito... Faz-nos sentir muito... Dá-nos vontade de dançar. Mais leves. E diz assim, olha, querida, amas-me. Isso é o que a dopamina faz. Então, se não produzirmos a dopamina em quantidades suficientes... Então, ficamos muito rígidos. Não sorrimos. E... Fazemos isto. Estas pessoas não produzem muita dopamina. Então, para estas pessoas é muito difícil serem românticos. Sim. Então, veja, todos estes sentimentos humanos são provocados pelos genes. E, de alguma maneira, Deus está a mandar as faíscas. Eu, às vezes, sinto-me como se fosse um piano. E quem é que está a tocar este piano? Deus está a tocar o piano. E, quando Deus toca, eu fico todo contente. Somos como se fossem marionetas. Mas temos a liberdade de escolha. Nós não temos que seguir sempre isto. É por isso que Deus tem que ser muito paciente. Porque Ele deu-nos a liberdade de escolha. É por isso que 1 Coríntios capítulo 13 diz... Que o amor é sofridor. O amor suporta tudo. Por quê? Porque Deus nos deu a liberdade de escolha. Mesmo que façamos ou tomemos as decisões erradas. Deus é paciente. Ele espera. Ele endures. Ele suporta. Sim. Isso é o que o amor de Deus é. Isso é o que o amor de Deus é. Agora, na doença de Parkinson, Esta célula T fica desvairada. E depois vão até cá acima, até o cérebro. E escolhem as células que produzem dopamina. No cérebro. E depois atacam estas células. Portanto, eles atacam estas células que produzem dopamina. Então, no cérebro, estas células que produzem dopamina são destruídas. E esta pessoa não mais pode produzir dopamina. É por isso que ficam com uma rigidez acentuada. Por quê? Por que a célula T ficou alterada? E ficou desvairada. E destruiu estas células que produzem dopamina. Dofamina. Ok. Se, por exemplo, a célula T ficou alterada e ataca o nosso olho, ficamos com uma doença, por exemplo, que é glaucoma. Ou uma degeneração do nervo óptico. E então, gradualmente, pode ficar cego. Se, por exemplo, estas células T esvairadas, desvairadas, atacam os nossos nervos, então ficamos sem forças. Esta doença tem um nome que é a esclerose múltipla. É a célula T atacar os nervos. Há muitos tipos diferentes de células nervosas. E depende de que tipo de célula nervosa está a ser destruída. Então, isto altera o nome das doenças. Ou, por exemplo, a doença de Lou Gehrig. Ou a amyotropic lateral sclerosis. Ou a AML. Portanto, nestas doenças, as células T atacam somente os nervos motores. Não atacam os nervos sensoriais. Então, a nossa sensação é preservada. Mas perdemos todas as funções motoras. Não podemos mover-nos. Mas temos toda a sensibilidade. São doenças muito estranhas. Acontece, por exemplo, a muitas mulheres que a célula T vai até aqui ao cabelo. Atacam os folículos de cabelo. E muitas mulheres começam a perder cabelo. E esta é uma doença que é a alopecia areata. Então, neste caso, as mulheres podem pôr uma peruca. E você conhece Michael Jackson? Conhecem Michael Jackson? Ele não é tão famoso em Portugal. Ele aqui não é muito famoso. Ele tem um problema de pele. Nós chamamos de vitilígo. É vitilígo. Essa doença também é autoimune. Então, nesta doença, as células T vão e atacam as células que produzem a melanina. Então, a T-cell, esta célula T-cell, ataca muito especificamente. Estas células T anormais atacam tecidos muito especificos. Eu sempre estava curioso acerca disto. E esta célula T, por exemplo, pode vir à tiroide. E ataca a glândula da tiroide. E pode provocar inflamação. E então, isto tem um nome, que é a tiroidite. E, ao mesmo tempo, estimula a produção da hormona da tiroide. Então, passamos a ter muita hormona da tiroide. Porque a célula T produziu aquele químico que vai estimular a glândula. E, quando temos muita hormona da tiroide, eventualmente nós teremos este aspecto. Os olhos saídos. E com muitos tremores. E comem muito. Mas nunca aumentam peso. É por isso que, às vezes, quando há problemas com a obesidade, às vezes, os médicos prescrivem a hormona da tiroide. Para perderem peso. Mas, noutros casos, há uma supressão da hormona da tiroide. Porquê que umas mulheres têm mais hormona da tiroide? E outras têm menos hormona da tiroide? O que é que determina isto? Isto é interessante, não é? Eu sempre fui muito curioso acerca disto. Há também as células T que atacam os nossos rins. E causando, tipo, crônico nefrite. Por exemplo, levando até a uma situação de nefrite crónica. Ou o síndrome nefrótico. Ou o síndrome nefrótico. E há todos os tipos de doenças causadas por estas células T anormais. Às vezes, estas células T vão e atacam a medula óssea. Então, a medula óssea não consegue produzir glóbulos vermelhos em quantidades suficientes. Ou, por exemplo, as plaquetas. Há muitas coisas que podem acontecer como resultado de uma doença autoimune. Há uma doença que é com o nome de lupus. Lupus sistémico e erythematoso. Esta doença é uma doença onde a célula T anormais ataca os vasos sanguíneos. E provoca vasculites. Portanto, vasculites generalizadas. Há muitas doenças. Às vezes, essas células T anormais atacam as nossas glândulas lacrimais. Ou as glândulas salivares. Então, a nossa boca e os nossos olhos estão sempre muito secos. E temos que pôr gotas artificiais. Lágrimas artificiais. E estamos sempre a beber água para manter a boca mais úmida. Mas uma das doenças autoimunes mais comuns. A artrite reumatóide. É em que há um ataque às articulações. Provocando inflamação das articulações. Isto tudo provocado por alterações genéticas nas células T. Será que estão a pensar em alguma doença e para me perguntarem se é uma doença autoimune ou não? Diabetes. Portanto, a diabetes de crianças é uma doença autoimune. A child's T cell está atacando a insulina-produção. E aí